Coração Esmeralda, terceiro capítulo. Beatriz vai ao funeral de César Augusto. Quer saber? Eu vou ao cemitério para demonstrar o meu respeito ao Salva Terra. O quê? E essa despedida promete fortes emoções. Não esperava vê-la aqui. Não me diga que essa mocinha é... A ribeira perdida. Hoje, às sete e às dez e meia da noite. Coração Esmeralda, na TV Aparecida. Tchau, tchau.